Se você é uma daquelas pessoas que ama doce de leite de corte, hoje eu vou ensinar para vocês a receita mais fácil que tem e o doce de leite mais gostoso de se fazer. Essa receita é espetacular para ninguém botar defeito. Então vamos lá? Em uma panela, coloque 1 kg de açúcar refinado. Em seguida, 400 gramas de leite em pó. E acrescente também 300 ml de água. Agora vamos misturar aqui e levar para o fogo médio. E já me conte aí de qual cidade você está nos assistindo, porque assim que terminar esse vídeo eu vou lá responder todos os comentários e te agradecer por curtir e compartilhar nossa receitinha. E já clica aí no botão curtir e compartilhe essa receita com seus amigos. Agora eu levo em fogo médio por 20 a 25 minutinhos ou até soltar do fundo da panela. Eu continuo mexendo sem parar até dar o ponto. E olha só, ele já está mudando de cor, ficando na cor caramelo. Mas ele vai ficar mais caramelo ainda. Enquanto eu continuo mexendo aqui, já vai marcando dois amigos para conhecer essa receita fantástica junto com você. Essa receita rende bastante. E quando estiver assim na cor mais caramelo e soltando do fundo da panela, já podemos desligar. E em seguida vou levar para uma forma untada com manteiga ou margarina. Estou usando um tabuleiro de bolo mesmo. E agora é só deixar esfriar de 8 a 15 minutinhos. E já podemos cortar. Agora é só cortar no tamanho que desejar. E se precisar, de vez em quando molhe a sua faca, que facilita o corte. E meus amores, sem exagero, esse foi o melhor doce de leite que eu já fiz. Fica melhor do que aquele doce de leite que a gente compra no supermercado. Além de super econômico. Com certeza ela vai ser uma das queridinhas do meu caderninho de receitas. E se você ainda não conhece a nossa página Receita é Fácil, vá lá e dá uma olhadinha nos últimos vídeos que tem receitas maravilhosas que vocês vão amar. Vejam só como rendeu bastante. E que delícia, gente! Olha essa textura. Ele fica bem macio e não endurece. E meus amores, quanto mais vocês interagirem com a página, mais receitinhas maravilhosas como essa vocês estarão recebendo. E se você chegou até aqui é porque você está amando a nossa receitinha. Então posso te pedir um favorzinho? Curta e compartilhe essa receitinha. Porque fazendo isso você ajuda muito no nosso trabalho. E olha o quanto rendeu esse doce. Esse prato aqui tem 460 gramas. Então rendeu 1,2 kg de doce. E eu gastei aproximadamente 14 reais. É muito econômico, gente! Então é isso! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!